Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. Te juro que tem posições que eu não consigo fazer porque eu sou muito alta. Por exemplo, de 4. Não, é, eu tenho que ficar tipo assim, toda abaixadinha. Não tem como já. E o amigo pega 20 metros de pé, né? É, verdade. 20 metros de pé, literalmente, porque eu tenho, eu calço 41, 42. Meu Deus! Calça quase o mesmo tamanho que eu. Calça mais que eu, calça 40. Menina! Caramba! É triste, é triste. E poste nada, a galera tem tesão em pé grande. É, exatamente, mas só que... E o cara tem tesão no pé dela, eu tenho certeza. Tem, tem, tem. Mas só que é um público mais de dominação. Eu já pisei na cara de uma menina, e o cara sempre pede isso. Na cara? Por como? Mas pisou forte de verdade, valendo? Ele pedia pra eu poder usar um cintaralho, né? Em casa eu, dominar ela, sendo que eu sou péssima com isso. Mas eu fazia, né? Aí, dominar ela e pisar-se na cara dela. O petiche é esse. Pisar na cara dela. Com o seu pezinho. E meu pé ser maior do que a cara dela. Mas você pisava valendo? Valendo, valendo. E tem pressão ali mesmo? Não, então. O menino que gostava, ela falou assim, pode pisar até com bota. Aí eu fiquei, já... Tipo amassar a uva. Pau! Tem, menina que gosta. E o seu pé era maior que a cara dela? Sim. Ou do mesmo tamanho? O ruim de mulher com pé grande é que... Qual que é o ruim? É pagar caro em sapato. É difícil arrumar, não tem isso. Já sei lá, tô indo no sapato personalizado. Mas não é verdade. Eu vi uma menina falando esses dias que tem isso. Tem que comprar sob medida. Que chega lá, ela falou, viu? Sapato maravilhoso. Cheguei e falei, quero. Aí a menina olhou, a vendedora olhou pro meu pé. Mas que não é nesse recalço? Ela falou 40. Tem que gostar de masculino. É, não dá. Tipo assim, vai até o 45 no máximo. Tá pouco. 45 já é grande. Puta lá. 45 não, perdão. 35. É, 36, 37 ali. Você é casada, solteira, tico-tico no fubá? O que que você é? Solteira, solteira. Solteira, solteira. Legal. Quando você grava um conteúdo hétero, como é que você faz? Você cata atores? Você tem um fixo pra gravar conteúdo? Geralmente eu não cato atores, mas sem, tipo assim, eu geralmente tenho um fixo pra gravar. Ah, legal. Mas eu gosto de chamar um ou outro, aí eu seleciono um dedo. Tá. Sério? É. Mas fixo, geralmente. Perfeito. O Jeffão já gravou ou vai gravar? Porque é uma certeza que a gente tem na vida, né? É, o Jeffão. Se não gravou, vai gravar. Não, eu não gravo com ator, geralmente. Não, não. Ah, você evita os... Mas adoro o Jeffão, adoro o Jeffão. Dá, sim. O Jeffão é uma lenda. A pica dele deve calçar 45, né? Por baixo. Cara, eu fui numa moção que o Jeffão tava e me contaram loucuras que o Jeffão fez. Eu fiquei assustada. Entrega pra mim. Ah, falaram que a menina fez, eu acho, penetração dupla. Ela saiu com infecção urinária. Meu, dessas... Engraçada, ela não tem infecção na amígdala. Não, conhece o Johan? O cara que acabou o poço. O Johan. Ah, o Johan. Foi o Johan e o Jeffão. Como que aguenta? Eles cavaram o poço artesiano. A menina também é corajosa. Foi? E ela gostou? Não, né? Feitice. Sim, só na hora de mijar que ela não deve ter gostado muito. Exatamente. Ela levou mais de 50 centímetros de rola. Isso. Ao mesmo tempo. Isso daí dá pra cavar o pré-sal, mano. Dá. Canto de rola. Anota aí, cara. Que bela broca. 50 centímetros de rola. Anota essa. Oi, corte. Tudo bem? Dá oi pro corte. Meninas, cantem comigo, ó. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. De hoje em diante só vai ser assim.